ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Homem é preso suspeito de matar e esquartejar o melhor amigo na Zona Norte. Mulher cai de moto e é atropelada por caminhão na Zona Leste da capital. Mega Sena vai pagar o maior prêmio do ano e sorteio é realizado em Manacapuru. Senador e ex-jogador Romário visita projeto social em Manaus. E ainda, Exército treina 5 mil militares para ações de defesa da Amazônia no interior do Estado. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem foi preso suspeito de matar e esquartejar o amigo dele. Para a polícia, a vítima teria se recusado a manter relações sexuais com o assassino. O corpo de Pablo Souza Garcês, de 35 anos, foi esquartejado e jogado em pontos diferentes. Hoje pela manhã, moradores encontraram os pedaços e acionaram a polícia. O crime foi durante a madrugada no loteamento Águas Claras, Novo Aleixo, Zona Norte da capital. Segundo a polícia, Mário Antônio Tavares Guerreiro, de 34 anos, é o principal suspeito. Ele foi preso na casa dele no início da manhã de hoje e confessou o homicídio. Eu fiz aquilo ali, tipo, na minha defesa, né? Mário ainda contou à polícia que tinha medo que a vítima o matasse porque sabia de uma relação dele com uma mulher casada. Mas para a polícia, a versão do assassino não se sustenta. De acordo com um relato de testemunhas, Mário Guerreiro teria tentado manter relações sexuais com a vítima. Ao se negar, Pablo de Souza foi morto. A vítima era homossexual. Então, eu acho que ele tentou manter relações com a vítima, né? É uma vertente, é uma situação que nós vamos nos aprofundar. E da negativa, ele partiu para a violência. Imagens de câmera de segurança mostram assassino e vítima caminhando juntos pouco antes do crime. Eles estavam embriagados e também consumiam drogas. Mário explica que Pablo desmaiou depois de um soco e foi esquartejado ainda vivo com uma faca de cozinha. É porque eu dei um soco nele e apagou. Aí eu não queria tirar do meu apartamento e não consegui. Aí eu torei, porque ele era pesado, né? Torei para diminuir o peso. De acordo com a polícia, ele pintou uma parede para esconder marcas de sangue. O pé ainda estava sujo de tinta. Mário vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. E foi velada hoje a mulher que morreu atropelada por uma carreta depois de cair de uma moto na zona leste da capital. Ela estaria com o noivo, que fugiu sem prestar socorro. Milene Aguiar deixou dois filhos. Ela tinha 42 anos. O corpo dela foi velado na casa da família, no Zumbi, zona leste da capital. Milene estava na garupa. O noivo dela era quem dirigia a moto. Ele teria perdido o controle depois de tentar fazer uma ultrapassagem. Ela caiu e foi atropelada pela carreta. Nestas fotos, é possível ver que a mulher foi arrastada e ficou debaixo da carreta. Ela morreu na hora. O noivo dela, Erlon Matos, fugiu do local depois do acidente sem prestar socorro. A família acredita que ele possa ter causado a queda propositalmente. Se ele não tem culpa, para que ele fugiu do local? Não prestou nenhum tipo de socorro a ela? Porque ele não veio aqui na casa da mãe, que ele sabia onde era, não veio avisar. Mandou uma terceira pessoa vir avisar. E sumiu, desapareceu. Até o fim da tarde de hoje, Erlon ainda não tinha se apresentado na delegacia. O caso é investigado pelo 9º Distrito Integrado de Polícia. Hoje a Mega Sena sorteia o maior prêmio do ano, 80 milhões de reais. Isso levou muita gente às loterias nesta quinta-feira. O sorteio é realizado aqui no Amazonas, no Parque do Ingá, em Manacapuru. Esse é o segundo sorteio da edição especial Mega Sena da República. E quem sabe o sorteio aqui não dá sorte para um amazonense, né? Novidades na Operação Cauchique. O Chique investiga fraudes em Iranduba. A repórter Laila Pereira traz as informações. Pois é, Marcela. O prefeito Sinaik Medeiros e os outros envolvidos foram interrogados novamente. Três pedidos de colaboração premiada foram oferecidos ao Ministério Público, que é quando os envolvidos ajudam nas investigações em troca de benefícios. Um deles já foi aceito. O Ministério Público também pediu a prisão preventiva da irmã do prefeito Nádia Medeiros e a prorrogação da prisão temporária do secretário de obras André Lima. A polícia, em novas diligências, apreendeu quatro carros que estavam na casa do secretário de Finanças, Davi Queiroz. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. E o número de contribuintes cadastrados no programa Nota Fiscal Eletrônica ainda é baixo. Nem todo mundo que pede o CPF na nota se cadastrou. Hoje teve mais um sorteio. No total, foram dez prêmios em dinheiro nos valores de cinco a trinta mil reais. E participaram os consumidores que registraram o CPF na nota fiscal em compras acima de cinquenta reais no mês de outubro. Só que para receber os valores, é preciso ter cadastro no site www.nfamazonense.cefaz.am.gov.br. Em outubro, cerca de um milhão pediu a inclusão do CPF na nota fiscal. Apenas 170 mil são cadastrados, número que corresponde a 45%. Em três meses, foram arrecadados mais de oito milhões de reais. Segundo a Cefaz, a ideia da campanha é reduzir o número de inadimplentes e aumentar a arrecadação do Estado. Envolver a sociedade para que nos ajude, enquanto governo do Estado, a fazer com que as empresas, os contribuintes, recolham mais impostos. De que maneira? Pedindo a nota fiscal. Para intensificar a campanha, a Cefaz e o Procon vão fiscalizar as lojas para garantir a emissão da nota fiscal. O senador e ex-jogador de futebol Romário visitou hoje o grupo de apoio à criança com câncer aqui em Manaus. Ele voltou a falar sobre a CPI do futebol. O baixinho ex-jogador de futebol e senador do Estado do Rio de Janeiro visitou o grupo de apoio à criança com câncer, GAC. Ele andou pelas instalações, distribuiu autógrafos e tirou fotos. A gente sabe que é muito difícil manter instituições como essa. É uma luta muito grande para as pessoas que aqui trabalham, tanto profissionais ou voluntários. O GAC atende mais de 450 pessoas, entre adolescentes e crianças, que lutam contra o câncer. Jair tem 19 anos e hoje ganhou mais o estímulo para vencer a doença, a camisa com assinatura do baixinho. Vai ficar lá guardado no meu guarda-roupa para sempre agora. A visita de Romário teve o objetivo de atrair mais apoio para manter a entidade. Nós deixamos um recado muito importante para ele. O câncer infantil juvenil é a doença que mais mata as nossas crianças no Brasil. A visita de Romário aqui em Manaus deve ser curta. Daqui a pouco ele vai resolver alguns problemas particulares. O voo de volta para o Rio de Janeiro está marcado para esta madrugada. Mas antes de se despedir, o senador voltou a falar sobre a CPI do futebol. A prorrogação dessa CPI é de grande importância e relevância porque a gente vai descobrir realmente quem faz mal para o futebol brasileiro. Militares do exército escolheram Itacoatiara e Iranduba aqui no Amazonas para fazer um treinamento de guerra. A operação terminou essa semana. Dentro! Fogo! Militares por todos os lados e correria. Aqui uma invasão estrangeira foi simulada e os homens do exército tiveram que combater os ataques. Num tipo de estratégia que é uma estratégia genuinamente nacional. É a estratégia da resistência. É a estratégia que foi empregada no Vietnã. Os militares foram divididos em dois grupos, alguns fardados e outros não. Existe uma técnica toda especial para se fazer essa infiltração e conquistar o apoio de alguns populares para as nossas causas. A Amazônia é uma das regiões que mais preocupam o exército brasileiro. Nas áreas de fronteira, o combate ao narcotráfico é prioridade. Mas em cidades como essa aqui, que fica a 265 quilômetros de Manaus, as riquezas minerais e a biodiversidade também exigem vigilância. E é preciso estar preparado diante de qualquer ameaça. 5 mil militares do Amazonas, Rondônia e Acre fizeram um treinamento de seis dias em algumas cidades amazônicas. Itacoatiara, por exemplo, virou um campo de guerra. Barreiras foram montadas nas principais avenidas e os comboios passavam a todo momento. Por mim, ficaria sempre assim. A gente já sente que diminuiu muito o movimento de pessoas estranhas. A gente nota que o treino está mais responsável, está mais tranquilo. A ação é realizada há dois anos para aprimorar a estratégia de proteção da Amazônia. Foi bem gratificante eu servir. Cinco anos é bom perceber que também Itacoatiara é envolvido nesse tipo de treinamento. A missão terminou, mas para quem fica, a luta continua. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho